Vamos lá, vamos gravar tudo de novo porque o microfone acabou a bateria. Oi, e aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi falar sobre um assunto que é muito recorrente aqui no canal e que também é muito recorrente lá no meu Instagram. A gente vai falar sobre engajamento. Mais precisamente sobre uma ação muito importante que você precisa tomar e que muita gente não faz e por isso não tem engajamento na rede social, que é iniciar o processo de engajamento. A grande maioria das pessoas que recorrem até mim no Instagram ou aqui no YouTube normalmente tem algum tipo de problema na rede social. Ela tem baixa entrega dos posts, ela tem poucas curtidas, poucos comentários, ela não tem um engajamento verdadeiro dentro da rede social, ela não tem um relacionamento com os seguidores. E eu queria muito que você hoje parasse para pensar quantos likes você distribuiu, hoje quantos comentários você fez, comentários verdadeiros, comentários com mais de uma linha, duas linhas nos posts das pessoas. Eu queria que você contasse quantos posts você salvou hoje e quantos posts você publicamente compartilhou nos seus stories. Eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão de que o resultado é muito, muito pouco, são números muito poucos, talvez até inexistentes, talvez você não tenha feito nenhuma dessas ações que eu falei aqui. E é justamente esse o problema que eu queria conversar com você hoje nesse vídeo. Muitas vezes você espera engajamento de volta, você produz um ótimo conteúdo e você espera ser reconhecido de alguma forma, mágica por isso. Só que esse processo de engajamento pode muito bem começar por você. Você não interage, você não troca informações relevantes com os seus seguidores, você não devolve nenhum tipo de envolvimento. Mas você, de alguma forma, espera que todos eles entreguem isso a você. Você, antes de ser produtor de conteúdo na rede social, também deveria pensar como um usuário. Pensar na rede social não como uma forma de troca, onde você entrega engajamento e recebe engajamento de uma forma muito crua, mas pensar em um relacionamento, onde as coisas são recíprocas. Ter o cuidado de visitar, por exemplo, os perfis dos novos seguidores. Toda vez que alguém chegar no seu perfil, sempre visitar o perfil da pessoa, tentar distribuir algum número de likes, algum comentário realmente relevante e até seguir algumas pessoas que você realmente considera interessante. Foi dessa forma, por exemplo, que eu conheci seguidores que têm perfis incríveis e que hoje eu sigo de volta e que a gente se relaciona todos os dias na rede social. Conhecer o teu público é fazer parte dele e ser gente como eles também são gente. Quanto mais você produz conteúdo, quanto mais você ajuda as pessoas produzindo conteúdo, mas você não tem essa reciprocidade, não tem esse relacionamento, mais distante delas você continua. E quanto mais distante você está, menos relacionamento você tem, menos engajamento você tem. Muitas vezes, pessoas te acompanham na rede social e elas gostam sim do teu conteúdo, mas elas não curtem e nem comentam justamente porque elas também, assim como você que está assistindo esse vídeo, talvez já tenha se identificado, não tem o hábito de curtir e comentar muitos posts durante o dia. Só que o problema é que simplesmente receber o conteúdo e não interagir com ele, por mais que você goste do conteúdo, não gera engajamento. E se a gente não tem essa interação entre os usuários, a rede social corta sim a sua entrega. Uma ótima forma de você ter engajamento é começar o processo de engajamento através do seu perfil. Pegar o seu celular, pegar o seu Instagram e ser de fato um ser humano como todos os outros, ser um usuário da rede antes de ser produtor de conteúdo. Curtir, comentar, salvar, compartilhar, ser bem sincero nos seus comentários, não é sair comentando palminha nos posts de todo mundo. É construir esse relacionamento de uma forma tão saudável e tão recíproca, que você não vai sentir que isso é forçado. Você vai interagir e vai receber interações de volta. De forma totalmente natural e principalmente gratuita. E essa é a principal sacada do jogo, é você conseguir interagir com o seu público de uma forma tão natural, de uma forma tão simples e sem cobrar nada de volta, que é justamente nesse momento que o seu seguidor se sente tão grato, que ele volta ao teu perfil e também interage com você. Para de tratar o teu perfil como um mercado de troca de interações. Para de também ficar só negando interação onde eu só curto quem me curte também. Para de tratar o teu perfil dessa forma extremamente mecânica. Quando você parar e se preocupar com o número de curtidas, o número de comentários, e começar a focar em pessoas, entender o comportamento de pessoas dentro da sua rede, aí você vai ter engajamento. Espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha te feito refletir sobre esse assunto. Tem vídeo toda semana aqui no canal sobre esses assuntos para te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores na internet. Se você quer receber todos esses vídeos aí no seu celular, no seu computador, sempre a notificação de vídeos novos, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui. Deixa seu like aqui embaixo porque o YouTube entende que você gostou do vídeo e distribui esse vídeo para mais pessoas que precisam escutar isso aqui. E lá no Instagram a gente bate papo o dia inteiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma